Bom rapaziada, eu sou o Afto, estamos aqui para mais um vídeo aqui no All Star, Thor Defense Para mais um videozinho de showcase, dessa vez dessa problemática aqui, cara, o último foi do nosso querido ogro, né? O Yujiro, e dessa vez vai ser essa aqui, que é a personagem do evento, tá bom? A senhora Dragon, ok? É a Millie, né? Se não me engano Então vamos pôr ela aqui, deixa eu virar ela aqui certinha, para eu pôr aqui no caminho Beleza, aqui está ela, ela é 6 estrelas, tá rapaziada? Ela tem terra e é esse símbolo branco aqui, tá bom? Então, eu no All Star, eu voltei sim a saber muito sobre esses títulos, mas... Nesses títulos aqui, né? Nesses símbolos, mas ok, vamos lá, ela é esse aqui E não é a E, ela é a Aérea, ela não é a E, ela é a Aérea, ok Vamos lá, no upgrade 0, cara, ela está dando 1820, lembrando que ela está nível 1, tá? Então tem que levar isso em consideração Alcance 30, o SPA está em 8, beleza? E o Yujiro era 30 também e era 6, então vamos ver, né? Ok, aqui no PDT1 já deu 3.470 e o resto é a mesma coisa Aqui, 5.970, beleza? Vamos lá, vamos pôr um negócio para ela bater aqui Antes de tudo, né? Beleza? Vamos ver como é que ela vai reagir Ah, eu pus errado, peraí Eu sempre confundo, peraí Aí, agora é o certo Agora vamos ver como é que ela... Aí, agora está certo, beleza Vamos ver como é que ela vai fazer aqui contra esse cara Tem 500 de vida Vamos lá, ataque ele Dessa vez estou com o Eren aqui para ver como é que ela vai ficar com o buff dele Mas ok Vamos ver, só esperar Entrou e... Tome! Tome! Beleza Vamos lá, agora esse aqui vai dar um ataque novo para ela Beleza? Olha só, agora ficou interessante 8.970 e o resto é igual ainda Beleza Vamos lá, eu vou pôr aqui mais um Ok Esse agora vai mudar, então vamos dar mais um Esse aqui é o quarto Foi para 13.970 e o resto é igual ainda Mas vamos ver porque ela está caído, então já é bem diferente Vou pôr o Eren aqui atrás Depois eu vou coisar ele Olha que interessante esse ataque dela Beleza? Quando eu for usar o Eren ele já está aqui Vamos lá, agora mais um Esse aqui já vai desbloquear um novo ataque Upgrade 5 Eita porra! Creda! Ela pegou de trás ali, né? Nossa, que ataque bonito Mas ok 20.970 de dano O alcance está em 70 Ok, já melhorou muito E 8 segundos Beleza Vamos pôr mais um aqui 2 dessa vez Olha só que ataque bonito, cara Nossa Que pesado usar esse aqui com muito personagem Ela se crash Mas vamos lá Esse aqui é o último 31.720 70 de alcance 8 segundos Bom, o diferencial dela é que ela pega em ar Tá bom? Então já é algo bem bom para você Ela é 710 Deixa eu ver cada upgrade dela aqui Deixa eu ver Ela não fica coisada Vamos lá 900 Mil 800 2.500 3.050 4.000 8.050 Ah, é baratinha Baratinha Vamos pôr uns ar aqui para ela Não, é baratinha Não vem com essa não Ela é boa, tá rapaziada? Eu gostei dela Ah, agora virou a AoE Antes ela era ar, né? Aérea Eu pensei que ela atacava ar Eu acho que eu entendi errado Tá bom Eu acho que ela não ataca isso não Mas ok Deixa eu pôr o Gênesis aqui Só para um ataque Beleza Mas ok Essa aqui é ela Eu achei interessante, tá bom? Eu pensei que ela atacava ar Mas não ataca Então vamos lá Usar o buff do Eren Nela Ela foi para 60.109 Um alcanço 70 e 8 segundos Beleza É interessante Eu gostei Porque é o seguinte Ela é bem baratinha Então você pode usar ela em Store Mode também, né? Mas eu achei interessante para a Infinity Pode ser Tá bom? Porque como eu falei Tem que levar em consideração Que ela está level 1 Eu vou evoluir ela aqui Eu gostei dela Vou usar ela um pouquinho aqui Para ver como é que ela fica No meu time, beleza? No meu time não é esse aqui Mas eu vou testar ela depois E é isso aí, rapaziada Essa aqui é a nossa milinha A menininha do evento, beleza? Eu achei ela bem forte até Gostei Gostei, gostei Então é isso Valeu, falou E tchau Ninguém favelado Elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps E pino rápido De golfão rebaixado E no teto solar é fumado Pro alto Bico fala que vem no afogado Pego um tudo relógio Botado da loira do lado O canque exalado E o Nike de mil malandreado De Tomeu Lacoste Cortando o São Paulo Esquece em brasa Não tá ligotado De Tomeu Lacoste Cortando o São Paulo Esquece em brasa Já aqui tá até